Mais um respondendo comentários, hoje com o Mano Guedes Salve galera, aqui é o Matheus E a presença especial de Rodolfo Bueno Supla! No nosso vídeo do... Eu não lembro como chamava aquele vídeo Charlie Hebdo Charlie Hebdo É, enfim, esse vídeo que vocês podem ver aqui O Matheus Souza Comentou Muito ferra, os caras são tão bons Que conseguem fazer humor com tragédia É, você vai ver o próximo Depois sair, Matheus O próximo é de... Já saiu também, na verdade De... Mal me Com todo respeito ao Estado Islâmico Um abraço ao Estado Islâmico, aliás Que não perde o vídeo aí, vocês cortando a cabeça É, cara, eu só inscrito O Douglas Zimmer Douglas? Douglas Zimmer Onde vem esse inscrito? Aff, esse povo fica falando que o Neymar é o melhor Vai tomar no Borga O Neymar não é ninguém naquela merda daquele time Só dá valor ao Neymar E falam bosta dos outros jogadores Vão tomar no cu Vocês não sabem fazer merda alguma em grupo O Neymar é o melhor jogador da seleção Seu arrombado Bom, esse povo não sabe fazer nada em grupo O outro pega é o que? Claro que a gente faz sexo grupal com a sua mãe, seu otário Nós faz sexo grupal Nós faz mesmo, todo filho Tô num buraco Essa véia suja A gostosinha Comentou... É gosto... Gostosinha? Comentou Ela é bonita, né? Que isso xingando... Então, o problema é que o perfil dela chama gostosinha Mas ela não mostra o corpo, evidentemente Porque ela sabe que não deve ser a realidade E pela foto do Rosi Dalla dá pra ver que ela tem um papinho Então eu acho que ela é gordinha Ah, adoro Mas tá valendo gostosinha Comentou Que isso xingando o Neymar? Vocês vão se fuderem Ó gostosinha, eu sei que... A gente não xingou o Neymar Vocês são bustos pra caralho, velho Pelo amor de Deus Mano, ninguém entende A gente só tá defendendo o Neymar É a única pessoa que a gente não xinga É o Neymar A gente ama Só ele que xinga o Neymar Que ele fala que Neymar cê quer comer a Bruna Marquezinha Eu quero Bruna Marquezinha Se você estiver escutando o Dofo quer comer você É o seguinte, cara Vê o nome do vídeo Quebrou Neymar Ferrou Vai tomar no seus cu, vai Um abraço pra Bruna Marquezinha também Um abraço Que tá assistindo a gente, a Bruna Não deu pra ir semana passada, viu? E a Raquel Amaral Que evidentemente Eu não tenho nenhuma preferência por ela Eu coloco em todos os vídeos de comentários Eu também, Raquel Amaral chegou a mais de um milhão Obrigado por... A Raquel é nossa fã número um, cara Eu sou fã da Raquel também Graças a esse ele vai até cantar Demi Lovato No final Let it go Não, let it point Let it go Ele não gosta Mas a Raquel gosta de RBD também Então a gente canta RBD no final E no Trollando Haters No bonde da Mondega também O Marombeiro Crazy Que já pelo nome você vê que é um imbecil de academia Ai meu Deus Falou Muita vantagem ser inútil Você tá uma bomba seu saco, deve tá desse tamanho É, é, é Brocha, brocha Enquanto meu pau tá furioso Você tá... E agora aquela hora de novo né Que vocês vão estar despreparadíssimos Que eu já vejo na cara de vocês As dicas de hoje Valeu Eu quero, eu quero Se você vai pra academia Não tem porque você andar sem camisa na rua Ou com aquela regata com uma suspeitinha, cara Isso não é legal Não, 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 você quer andar sem camisa? Até anda, mas não anda com a regata dos peitinhos Não anda, não anda, quer ser muito viadinho, cara Sério Vai tomar seu ful, cara Rodolfo Mano, você tem alguma dica? A minha dica, cara É sempre que você for gravar um programa Você vem até o lado pra dar uma dica A imitação de hoje Você tem alguma sugestão? Cara Léo Stronda Léo Stronda Eu acho uma boa Porra, Blay Ó a faquinha com blazer Me dá fi do uma puta Vem Vem, moço Pode vir, moço O abraço de hoje Já que nós falamos de academia E falamos de Léo Stronda Eu quero mandar um abraço pro cara da academia Que eu não lembro o nome Que eu não sei o nome Mas que ele é legal Hoje ele ficou falando pra gente Que ele assistiu o canal Isso mesmo Então o cara da academia Como é o nome dessa, sabe? Meu sobrenome é Larrubia Larrubia Eu quero mandar um abraço pra Suzana Ristófica Um abraço também pra Suzana Ristófica Seja muito feliz no novo casamento O palestrinho do Nardone E que eu gostaria muito de ser o esposo da Suzana Ristófica Eu quero mandar um abraço pra Flávia Pavanelli Flávia Pavanelli Flávia Pavanelli A vlogueira que eu nunca assisti Eu quero mandar um abraço pro Bruno Gostosa Vem KLB Não, o Bruno do meu amigo KLB Baby E a gente ia cantar Rebelde Te vendo Rebelde? Qual música você gosta Raquel? Como você não vai responder eu vou tentar adivinhar Tras da minha mente Donde você está? Meu pai grita outra vez Que me malgastou Parou ali ó Estão cantando a minha vida Como é assim novo? Como é assim novo? Estou e estou e...